Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja, neste final de semana, celebra o décimo primeiro do mundo, no tempo comum, que proclama o Evangelho de Marcos, que está no capítulo 4, versículo 26 a 34, que vai dizer, Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra, Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas Ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou, e Jesus continuou. Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus, que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no Oriente Médio, no tempo de Jesus, onde o ensinamento por parábolas era muito comum, e fugia do esquema de um raciocínio lógico, de um raciocínio frio, de um raciocínio que não dava, sobretudo, uma situação adequada do que se queria dizer a parábola. A parábola, ela é, sobretudo, uma imagem criada para mostrar uma realidade, e coloca no ouvido do interlocutor aquilo que vai, de fato, fazer com que ele pense e imagine sobre o reino, sobre o reino de Deus, e se coloque à disposição do reino para trabalhar. Jesus não ensinava somente aos discípulos. Aos discípulos, o evangelista deixa claro, ele ensinava tudo depois, iniciando esses discípulos no mistério do reino. Jesus ensinava a várias pessoas, e dentre elas, existiam aí os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, os saduceus. Existiam esses grupos religiosos que queriam fazer com que Jesus escorregasse em alguma palavra, para poder acusá-los, pois eles tinham uma certa inveja de Jesus. Mas, Jesus vai dizer, em parábolas, um ensinamento em parábolas, para que ele possa ser entendido, e possa mostrar realmente o que é o reino de Deus. Jesus Cristo, nós sabemos, ele está aqui no evangelho de Marcos, tendo o poder de ser aquele que é. Depois, a imagem ou comparação que caracterizava uma linguagem parabólica, é muito mais rica em força, muito mais rica em didática, muito mais rica na comunicação, muito mais rica em poder de evocação. Então, a parábola tem todo esse sentido, e Jesus pronuncia as parábolas, como eu já falei, para ser realmente entendido. E é com o entendimento que ele vai fazer com que o reino de Deus cresça. E ele vai dizer aqui, com que mais poderei comparar o reino de Deus, que parábola usaremos para apresentá-lo, depois de ter contado a primeira da semente, a semente que cai na terra e germina, Jesus aí elimina os afazeres do agricultor, os afazeres do homem, só planta a semente, joga a semente na terra e a terra germina, e vai contar depois a parábola da semente de mostarda. A mostarda é um grão pequeno, mas que dava uma árvore na altura de três metros. Então, o reino de Deus, ele é aquele que é plantado. E uma vez plantado, ele deve ser realmente, ele vai germinando, ele vai crescendo, ele vai alimentado pela força da própria pregação, ele vai se desenvolvendo e dá realmente o desenvolvimento, acontece realmente o desenvolvimento necessário. A semente, que é substância, ela é plantada e ela é depois desenvolvida. Talvez nós pudemos comparar, seja como a nossa catequese. A catequese, aqui no nosso canal, é uma catequese que está sendo plantada. E sendo plantada, ela vai crescendo, crescendo e fazendo com que outras pessoas que tenham curiosidade, possam tomar conhecimento dessa parábola, dessa palavra, dessa catequese, e possam aderir, de fato, ao reino de Deus. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, o reino de Deus é um mistério, mas é um mistério que se faz compreendido. É um mistério que se faz compreendido. É um mistério que nos dá uma condição de vivermos conforme a Palavra, ensinando e pregando a Palavra, para que essa Palavra cresça e cresça um arbusto de três metros. Hoje, nós podemos falar no alcance, no alcance de muitos que querem ouvir a Palavra de Deus. Então, fica a parábola de Jesus no Evangelho de Marcos, fica a parábola colocada, jogada aqui nas redes sociais. E fica o ensinamento da parábola colocado também aqui, para que muitos depois possam ouvir. E ouvindo, se converta. E ouvindo essa mensagem de Jesus, possam, de fato, aderir ao reino e ser discípulo e discípula muito amado do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe, caríssimos irmãos e irmãs, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Se você gosta dessa nossa catequese, dá o teu joinha, faz o teu comentário, dá o teu like, estou sentindo falta dos comentários, compartilha essa nossa catequese. Missionários da Paz e do Bem, é hora da missão. Tenham todos um bom final de semana e Deus abençoe a todos.